Alumni Pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os Alumni estão por todo o lado. A cultura de lá e as memórias de cá, para ouvir à sexta-feira, entre as 20 e as 21 horas. Alumni Pelo Mundo. Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Alumni Pelo Mundo. Antes de vos apresentar o convidado de hoje, deixem-me relembrar que agora podem embarcar nas viagens com os nossos Alumni, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, com repetição aos domingos, ao meio-dia. Hoje viajamos com Ricardo Silva, que estudou Ciências da Computação na Universidade do Minho. Agora divide a sua vida entre Angola e Dubai. Já viveu em 11 países de 5 continentes e é CEO de um operador de telemóveis em Angola. Olá, Ricardo. Bem-vindo à RUM. Obrigada por partilhares connosco esta tua experiência. Um bocadinho por todo o mundo. Como é que começa esta aventura fora de portas? Boa noite, Liliana. Boa noite a todos. Boa noite a todos os saudosos tempos de Braga, do aniversário do Minho. Sim, acho que tudo começou, lógico, pelo início, né? Então, basicamente, quando eu tinha 18 anos, eu tive a coragem de mudar do Brasil para o aniversário do Minho. Não conhecia ninguém e, a partir daí, fiz muitos bons amigos. Eu passei quase 5 anos e meio em Braga e, depois de formado na universidade, comecei minha carreira profissional na Áustria. E, depois da Áustria, entrei numa empresa que acho que todos conhecem, a Nokia. E, depois disso, foram esses 11 países, esses 5 continentes, muitas viagens. Conheci muitos, muitos lugares. E só tenho que agradecer pelo que a Universidade do Minho me ajudou a me formar, tanto profissionalmente como pessoalmente. O que é que, para que possamos perceber, o que é que estás a fazer neste momento? Quais são as tuas funções? Basicamente, agora, eu estou liderando um operador de telemóvel em Angola, um novo operador. É um grande desafio para nós. Estamos começando agora, no princípio do ano, com a licença e desenvolvendo a rede. Toda parte de... É um operador móvel, como se tem em muitos países. Só que, em Angola, cedemos o terceiro operador e temos um desafio muito grande à frente. Tu tens dividido o teu tempo agora, pelo que percebi, entre Angola e Dubai, não é? Sim. Os últimos 5 anos da vida profissional foram ainda na Nokia. Depois de 21 anos na Nokia, 5 anos deles em Dubai, eu decidi mover-me, fazer outra coisa. E essa outra coisa foi com um novo operador, nesse novo desafio. Mas, sim, a família ainda está, porque os miúdos ainda estão na escola. Então, os miúdos, o meu mais velho está indo para a universidade no ano que vem, então precisam ainda continuar a terminar a escola lá. Muito bem. Precisam de alguma estabilidade, não é? Logicamente. E como é que é o teu dia-a-dia? Quais são, assim, as tuas principais funções no dia-a-dia? Bom, agora sim. Agora é coordenar uma equipe que começou com 3 pessoas, para agora já estamos 20, e vamos ter 600 até o final do ano. Então, basicamente, é contratar pessoas capazes. Por isso, já começo já, depois vou mandar até um, deixar o meu e-mail à disposição para alunos que estejam interessados a se formarem, a vir trabalhar em Angola, na área de telecomunicações. Serão muito bem-vindos. E, logicamente, agora sim, colocar tudo em ordem e fazer a empreitada ser um sucesso. Muito bem. Que bela proposta deixada aqui no nosso programa. Olha, de que forma é que, e falando, já que falaste nos alunos que estão agora a terminar as suas carreiras académicas, e a começar, e prestes a começar a sua carreira profissional, de que forma é que esta experiência e aquilo que estudaste na Universidade de Mingo te vai ajudando naquilo que é o teu trabalho hoje? Eu acho que eu tenho, claro, eu fui muito, tive muita sorte de encontrar as pessoas, as pessoas, os professores, e, claro, as cadeiras que eu fiz, me deu, foram muito, foram muito, como dizem, foram muito difíceis, eu ainda me lembro ainda das provas ainda, das sebentas, da quantidade de estudo que foi feito, e a quantidade de horas na biblioteca, e se estudar, né? Então, acho que todo esse ser duro, essa dificuldade de se fazer as cadeiras, me ajudou bastante, porque depois disso, as coisas não foram tão difíceis como foram na Universidade. Eu acho que a Universidade te dá uma, são duas coisas principais que eu aprendi na Universidade. Uma, é que te ajuda a você entender como aprender, acho que é a principal coisa, acho que todas as coisas que eu aprendi na Universidade, eu utilizei na primeira semana, no primeiro mês de trabalho, o resto de tudo foi novo. Então, mas me deu esse embasamento teórico, é de entender como buscar informações, de como aprender, acho que isso foi o principal. Olha, e que memórias é que tu guardas desses tempos? Eu tenho uma, de novo, muita sorte, porque eu faço parte da azeituna, então sou um túnel, então acho que essa parte também, a parte social me deu bastante, hoje, por incrível que pareça, toda essa experiência em conversar com as pessoas, em cantar com as pessoas, em ser muito mais proativo, muito mais vocal, muito mais desinibido, me ajudou bastante no profissional, onde eu pude, a partir daí, eu tô na área de marketing e vendas, inicialmente, então me ajudou bastante nessa área de ficar mais desenvolvido com relação a isso. Então acho que essa é a primeira coisa. Outra coisa também, morando sozinho também, eu tive que me safar da maneira que eu pude, então minha família estava no Brasil, então essa também foi uma coisa que me fez adaptar bastante a novas coisas. No final das contas, no trabalho, tudo é novo. Então, esse treinamento de cinco anos no aniversário do Minho, em Braga, me fez com que eu já estivesse já na frente de muitos dos meus colegas que não tiveram essa experiência e que reagiram, basicamente, diferentemente a novas mudanças. Para mim, sempre foi uma coisa muito fácil de se fazer. Como vejo, morei em 11 países, então depois de dois, três anos em cada um desses países, a tendência natural era acabar um processo e começar outro, e buscar outros desafios, outras novas razões. Então, basicamente, é isso que a Universidade do Minho e Braga me deu. Muito bem, e guarda as saudades desses tempos, ou olhas para eles como um capítulo que ficou encerrado? Ah, não, muitas saudades, ainda volto de tempo em tempo, temos o Celta da Azeituna, então volto de tempo em tempo ainda, a Braga, tenho muitos amigos, agora em Angola, principalmente, tenho alguns amigos da Azeituna em Angola, alguns amigos da Universidade que estão ali, então, eu acho que hoje, devido ao trabalho, e os laços de Angola com Portugal e com tudo, eu já me sinto muito mais perto hoje da minha herança portuguesa do que antes. Quase que posso apostar que um desses amigos que tens em Angola da Azeituna já foi entrevistado, precisamente, aqui para o Alumni Pelo Mundo, que é o Coise, que é assim que ele é conhecido na Azeituna, e foi uma grande conversa do resto. Olha, e antecipando, eu ia te pedir uma música que te faça lembrar os tempos que estudaste e viveste na Universidade de Minha e em Braga, mas vou já antecipar, não é? Quase que aposto que a banda sonora vai ser Azeituna. Claro, logicamente, eu estaria traindo as minhas raízes se não fizeste, então, eu acho que, claro, de todas as músicas que eu escutei, para mim, vindo do Brasil, foi uma imersão na cultura portuguesa dos anos e cinco anos e meio, mas Adeus o Braga da Azeituna, para mim, vai ser sempre aquela que, quando eu escuto, me lembro da Sé, me lembro do enterro da gata, me lembro de todas essas grandes memórias que eu tive com Azeituna e que hoje faz parte, sempre vai ser parte do que eu vou passar também para mim, para os meus filhos, dessa memória muito, muito relevante para mim. E qual é a música que escolhes da Azeituna? Adeus, Obraga. Ficamos, então, com Adeus, Obraga, na versão da Azeituna. Adeus, Obraga. A cidade é estudante Eu prometo ser teu interno amante Adeus, Obraga. Adeus, Obraga. A cidade é estudante Eu prometo ser teu interno amante Adeus, Obraga. A cidade é estudante Eu prometo ser teu interno amante Eu prometo ser teu interno amante Adeus, Obraga. A cidade é estudante Tu tens o nome de nobre Imperador Adeus, Obraga. Adeus, Obraga. Adeus, Obraga. As mulheres de negro Lembram quão triste é o fato A capa que em mim traçada Lembra-me a folha de outono Fragil, Obraga. Fragil, Obraga. A cidade é estudante Ninguém vale o de abandon Adeus, Obraga. A cidade é estudante Eu prometo ser teu interno amante Adeus, Obraga. A cidade é estudante O Deus, Obraga. Tu tens o nome de nobre Imperador Adeus, Obraga. A cidade é estudante Eu prometo ser teu interno amante A Deus Augusta Cidade do Amor Tu tens o nome de enorme imperador Despeço-me das velhas ruas Que me levam para a ser Recordo belas igrejas De um povo cheio de fé Adeus, ó olhos chorosos As donzelas que eu amei Serenatas eu fazia Meu promessas nos deixou A Deus Augusta Cidade do Amor Na hora da despedida Eu volto a recordar Para a caramosa pedida Que invoco com o meu cantão Adeus, ó Braga Cidade do Amor Eu prometo ser teu eterno amante Adeus, ó Augusta Cidade do Amor Tu tens o nome de enorme imperador Adeus, ó Braga Cidade do Amor Eu prometo ser teu eterno amante Adeus, ó Augusta Cidade do Amor Eu prometo ser teu eterno amante 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 Não guardo ser teu eterno amante Eu prometo serta Eu prometo ter full-redit Eu prometo ser teu eterno amante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Continuamos à conversa com o Ricardo Silva, antigo estudante de ciências da computação, que vive agora entre Angola e Dubai, mas que já passou, como já foi referido na conversa, por 11 países de 5 continentes. Ricardo, consegue-nos dizer alguns dos países pelos quais tu já passaste? Vamos aqui na lista, né? Então, depois de Portugal, logicamente, eu fui para a Áustria trabalhar. Trabalhar para casa é uma coisa que eu conselho a todos os estudantes da Universidade do Minho a procurarem. Na minha época, existia um programa chamado Sócrates, que é um pouco mais como o Erasmus que tem para estudantes, mas depois que terminas, tens como fazer o seu estágio fora. Isso que eu fiz, na época eu fiz na Áustria, eu fiz na Siemens da Áustria. Então, a partir daí, eu fiquei um ano com eles, terminei esse ano para acabar o curso e tudo mais, e depois disso eu já entrei diretamente, podia ter ficado na Siemens, mas consegui um trabalho na Nokia, e depois da Áustria me mandaram para a Venezuela. Depois de dois anos na Áustria, na Venezuela, na época até que Hugo Chávez foi eleito presidente, na época. Então, eu vi o antes e o depois da Venezuela, o que é interessante. Depois da Venezuela, eu voltei para o Brasil, fiquei dois anos e meio no Brasil. Depois do Brasil, eu ia contando três, né? Depois do Brasil, eu já tinha viajado bastante na América Latina, cuidando, eu era responsável pela parte de vendas da Nokia na região. Então, fui responsável, me mandaram para as Filipinas. Então, quis um pouco o continente asiático e fiquei nas Filipinas por alguns anos. Depois das Filipinas, fui para a Singapura. Depois de Singapura, fui para a Índia. Depois da Índia, eu fui para o México. Depois do México, eu fui para os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, eu fui para o Dubai, para os Emirates. E agora, eu estou indo. Eu fui para a Angola. Então, acho que é... Minha conta não está mal, já que são quase 11 países. Contando com o Brasil, logicamente. E Portugal, do que eu vivi nesses últimos 26, 27 anos. Olha, acho que nunca fiz uma viagem tão rápida pelo mundo. Só está faltando a Antártica. Mas eu acho que eu tenho um problema um pouco com os pinguins lá. E preferes o calor da Angola. Eu prefiro o calor da Angola. Olha, de todas essas experiências, de todos esses países, qual foi o que melhor te acolheu? Então, é uma pergunta que quase todos fazem, quando conversam comigo, com a minha família. Claro, existe a parte diplomática dizendo que não existe país ruim, não existe país bom. Existem experiências boas e experiências ruins. Eu acho que também depende muito do estado da família. Eu tenho quatro miúdos. Quatro homens. E no início da minha carreira, somente com minha esposa. Minha esposa é croata. Então, a gente, como uma coisa já é diferente a nível cultural, a gente foi, por exemplo, para o Rio de Janeiro, casados, sem filhos. É totalmente diferente de um Rio de Janeiro casado com filhos. Então, para te dar um pouco mais da visão. Mas se eu for ter que colocar numa escala, como família, eu acredito que Filipinas e Dubai foram os nossos dois melhores lugares onde nós moramos. E como é que... Diz, diz, diz. Desculpa. Não, não, não. E a te perguntar, como é que tu estás a viver esta experiência, não é? Porque acaba por ser muito enriquecedor, porque tu lidas com muitas culturas diferentes, com pessoas diferentes, em funções diferentes. Em contextos diferentes. Como é que tens vivido esta experiência? Eu acho que, claro, eu tenho... Eu tenho... Eu tinha uma meta de conhecer 100 países até quando eu tivesse 50 anos. Ainda falta alguns anos para os 50. E eu já estou já no cento... Cento a décimo sexto país. Já tenho já isso. Agora já tenho até os 50. O objetivo é se são 120 países. Acho que queria eu, até quando morrer, no meu bucket list, que estivesse, que eu conhecesse todos os países do mundo. Então, mais ou menos esse seria o objetivo. Porque é isso que me faz... É isso que me dá gozo na vida. Então, basicamente, o que eu gostaria de fazer e atingir. Culturalmente, eu aprendi que não existe o certo, não existe o errado. Existem diferentes opiniões, diferentes pontos de vista. Eu aprendi, nos últimos cinco anos, o que eu não tinha aprendido na cultura islâmica. Eu aprendi numa cultura católica, eu aprendi numa cultura americana, nos Estados Unidos. Então, isso me deu, me deu a mim e aos meus filhos, algo que eu acho que eu posso deixar como herança para eles. Hoje, na escola dos miúdos, eles têm 87 nacionalidades na escola. Então, para eles, já não existe o branco, o negro, o do islão, o católico. Já não existe esse tipo de coisas como barreira. Então, eu acho que é isso que é, para mim, uma das coisas mais importantes dessas minhas viagens. De ser um marco-pólo da vida, é de poder entender todas essas culturas e não ter, não precisar julgar nenhum diferentemente por não entendê-los. Olha, dos 11 países onde tu viveste, qual foi assim o que tu sentiste a maior diferença cultural? Logicamente, eu acredito que a Índia, a Índia foi das culturas, culturalmente, o que mais foi, não desafiante para mim, mas o que mais foi marcante. E ao nível da adaptação, tu consegues sempre adaptar-te bem aos diferentes contextos ou houve assim algum momento, em algum desses 11 países, em que sentisses mais dificuldade de integrar? Não, eu acho que, lógico, como diz no inglês, né? Happy wife, happy life, né? Então, acho que, basicamente, também, não tem a ver só comigo, porque você não move sozinho, você move com a família. Então, se a família estivesse bem, tá bem. Por exemplo, na Índia, foi um dos países onde a gente, quiçá, tivemos o maior nível como família de integração, por diversas razões, a pobreza, a questão da pobreza extrema, é algo que, para minha família, não foi bem, questão de doenças também, crianças, com vírus novos que a gente nunca tinha tido contato com, acho que isso também foi, a nível de adaptação, para o país que a gente viveu menos, foi um ano e meio, tá? Então, acho que, e a gente saiu por causa da família, não está se adaptando tanto assim, como estaria adaptando nos outros lados. Então, acho que, essa, mas para mim, profissionalmente, sempre foi muito fácil, porque eu sempre vim fazer uma nova rede de telemóveis, nesse país em particular. Então, para mim, sempre foi muito fácil, porque, sim, eu já tinha já a minha conexão, a minha, o meu networking já na empresa, já, e já era mais fácil para mim, já, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Então, já não houve se adaptar ao trabalho, se adaptar ao país, a uma nova realidade com os clientes que nós tínhamos. Então, para mim, foi mais fácil. E eu também tenho essa facilidade um pouco de adaptação, que a Universidade do Minho, que Braga, que a Azeituna, me ajudou sempre a formar isso. E a família? Alinha sempre, sempre que surge um novo desafio na tua vida profissional, que te faz mudar de país, a família está sempre disposta a mudar, a recomeçar, a integrar-se novamente numa nova localidade? Eu acho que essa, essa, eu tive muita sorte com a esposa que eu tenho, com a família que eu tenho, os miúdos, pode dizer que os miúdos, ah, não gostaria de ter mudado, mas eu acredito que hoje, é, eu tenho quatro miúdos que são, basicamente, é, cidadãos do mundo. Então, para eles, é, eles não têm uma raiz, ah, eu tenho que morar aqui, porque aqui é a terra dos meus pais. Eu sou brasileiro, a minha esposa é croata, com nacionalidade austríaca, e eu tenho um filho que tem quatro passaportes, então, é, hoje eu acredito que é a nova geração, tá? Eu vou transformar a nova geração de, de, de viajantes pelo mundo, tá? Então, basicamente, é, é, a visão que eu tenho que, claro, a dar, perder amigos, é uma, é uma coisa, tá? Então, nós fazemos amigos, perdemos amigos, isso já se torna muito natural para eles, que não, não, não há um aspecto que é fácil, nunca vai ser fácil, você deixar quem você gosta, é, ir embora, mas, eu acho que eles, eles já não têm mais essa visão de, eu já não vou ver mais a pessoa. Hoje em dia, o mundo, o mundo é pequeno, né? Então, com as novas, com a tecnologia, você está muito mais perto. Hoje eu converso muito mais com os meus pais, com a minha família, do que eu conversava antes, quando eu estava por cartas em Portugal. Pois, de facto, as novas tecnologias vêm aqui ajudar a matar a saudade, não é? De alguma forma. Ah, de todas as formas, não é? Olha, tu que passaste por tantos países diferentes e creio que deves usar o inglês como, como a língua, para melhor comunicar-te com todas as pessoas desses diferentes locais, mas ao longo destas passagens, foste aprendendo algumas coisas de outros idiomas? Ah, acho que tem que, logicamente, eu tinha uma pessoa em casa, minha esposa fala oito línguas fluentes, então, ela, 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 ela sempre está na frente de todo mundo, né, da família. Mas, sim, claro, alemão, espanhol, inglês, estou ainda, estou ainda aprendendo português, então, agora, eu ainda, como diz meus amigos da azeituna, eu sou o brazuca e não falo português ainda, quando eu falo brasileiro, então, estou a aprender ainda, acho que nunca vou aprender, né, está sempre, uma pessoa sempre pode melhorar, então, é, croata, lógico, é, com a família, então, são algumas das línguas, logicamente, em casa nós temos três línguas oficiais, que é o português, o inglês e o croata, e depende de quem fala com quem fala, parece uma torre de Babel, então, é, então, eu tenho que aprender o mínimo possível, o máximo possível de croata, para poder entender que minha esposa não está dando rala em mim, é, para os meninos, ou não está me chamando de parvo em frente deles, eu tenho que entender o básico do básico, então, é algo importante, e, como, por exemplo, meus sogros não falam inglês, eu tenho que falar alemão com eles, então, é sempre, é sempre uma novidade, então, aquela, aquela coisa, aquela coisa, sopa de letras, que, eu não falo bem nenhum idioma, ao mesmo tempo falo alguns. É, é uma animação, eu já estou a imaginar que é uma animação, não é? Olha, e, mas, essa barreira linguística, em algum momento, foi um entrave nestes países por onde passaste? Foi uma dificuldade? Não, eu acredito que sim, lógico, por exemplo, na Índia, na Índia, logicamente, todos, a maioria das pessoas que tem escola, falam inglês, mas, não é nem uma língua falada, mas, quem sabe, a expressão corporal, um exemplo, um x, algo muito cômico na Índia, é que eles balançam a cabeça para dizer não, ou para dizer sim, como hoje nós dizemos o não, quem sabe no Ocidente, né? Então, eles balançam a cabeça para dizer sim, concordo com você. E a primeira, uma das primeiras reuniões que eu tive com uns clientes, eu fazia a apresentação e dizia concorda, e eles faziam a cabeça assim, como o indiano faz, como se fosse para a gente o não, e para eles, sim, com certeza, concordo plenamente. E eu voltava, não, então eu tenho que explicar de novo, eu expliquei três vezes e eles me perguntaram, por que três vezes explicar três vezes em seguida? Porque não entendemos, não, quem diz que não entendemos? Então, esse tipo de coisas, esse tipo de coisas, sim, é algo que, e os diversos sotaques, né, o inglês é uma coisa que é, o inglês é falado em maioria dos países, mas cada inglês é diferente, né, o inglês indiano é totalmente diferente do, tem pessoas que não entendem. Então, para mim, demorou, como até em Portugal, né, os meus dois meses em Portugal, nas aulas, eu não entendia batatas nenhuma do que se falavam. Claro, depois, que acabaram cinco anos, eu acabei não entendendo nada também, né, então, mas é algo assim que não é só, você precisa ter um pouco de flexibilidade, quem sabe é essa flexibilidade que me ajudou nessa minha jornada, que não está para acabar ainda, nessa jornada que eu estou vivendo no momento. Olha, e a adaptação a Angola? Depois de teres passado por tantos países, acabas por chegar e estar, e te instalar em Angola, o local onde ainda estás, como é que foi essa chegada e essa adaptação? Foi o primeiro país onde eu mudei sem a minha família. Acho que foi para uma, logicamente, eu trabalhava, ainda continuo a trabalhar 15 horas por dia, para fazer isso, até foi um acordo familiar, que eu não teria muito tempo para a família, então, melhor que a família estivesse, que eles gostam bastante do Dubai, o Dubai é muito fácil para eles. Mas Angola, eu acredito que foi, logicamente, eu já tinha experiência em África, eu já tinha passado muito tempo em África, viajado muito para a África, até para Angola, mas morando lá e tendo, acordando de manhã e sabendo que não vais viajar no outro dia, não vais viajar na outra semana, não vais ficar lá por um mês, dois, três meses, muda um pouco, né? Mas Angola me surpreendeu. Eu acreditava que Angola seria um país muito mais fechado que é, mas o angolano tem esse, é uma mistura do português com o brasileiro, a nível de caráter, eles têm essa, são um pouco desconfiados no início, mas depois que tu ganhas a confiança, opa, abrem a casa para você, eles são amigos. Então, eu acredito que essa coisa, e para mim, mais hoje me dá prazer de estar trabalhando em Angola, é estar com esse tipo de pessoas, né? Eles têm, eles sabem, alguns deles sabem das limitações técnicas e coisas e tal deles, mas eles estão sempre querendo aprender, né? Isso é, isso é importante. Também, é um pouco, é um pouco misturado, tem muitos portugueses em Angola, então, é um pouco, eu vejo, me lembra muito o tempo que eu vivi em Portugal, então, é um pouco uma mistura, mas até agora a experiência está sendo muito boa, já são quase dez meses já que eu estou em Angola, então, é, daqui a dois, três anos nós temos uma nova conversa e eu te falo exatamente qual que seria, qual foi a minha experiência. Olha, então, antes dessa nossa conversa, daqui a dois ou três anos, eu vou desafiar a escolheres uma música que te faça lembrar estas tuas passagens por todos estes lugares do mundo, em específico, uma música que te faça lembrar também Angola. Tá certo, acho que a parte mais, a parte mais, eu acredito que, lógico, logicamente, eu gosto, gosto muito de dançar, então, dançar eu gosto. Então, músicas angolanas, principalmente, que zomba, zemba, esses são os ritmos, eu até nem tenho uma música que eu possa dizer, mas são músicas nesse estilo, zemba, que zomba, que me fazem, que eu gosto bastante. Então, esses seriam, para me lembrar hoje Angola, eu acredito que todos estes outros países, músicas que me fizeram lembrar, por exemplo, agora em Dubai, existem muitas músicas árabes, né? Então, eu vou voltar a te passar, eu não sei pronunciar o nome da música, quem sabe você não vai, então é uma música árabe muito interessante que eu vou te mandar depois, Liliana, para que eu possa passar para os ouvintes da rádio. E, uma coisa que eu esqueci de falar, meu primeiro emprego, meu primeiro emprego em Portugal, já como estudante, foi na VUM, foi na Rádio Universitária do Mito. Ah, portanto, isto é um regresso a casa, quase. É um regresso a casa. Na época, o Norberto, tinha toda a equipe que estava lá, então, o filho pródigo volta a casa. Trabalhei durante um ano. Exatamente. Um ano. Muito bem, é um verdadeiro regresso a casa. Olha, e antes de prosseguirmos com a conversa, vamos então à música árabe que tu escolheste. A música árabe que tu escolheste. A música ó W obsessed E quando eu caí O que tu escolheste, o que eu falo E ba-la isa E 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 A água é a água e a água é a água Quando eu vi a cabeça, eu vi 3 dicas Quando eu vi a cabeça, eu vi uma coisa que eu vi Quando eu vi a cabeça, eu vi uma coisa que eu vi Eu fiz um jeito, eu vim para mim Quando o amor é a cabeça? A cabeça e a cabeça? Ajuda-se de um dia que você está falando E o que você está falando E o que você está falando Eu sei dia, eu sei lá o tempo Quando você está falando Eu acho que você está falando Eu acho que todos os meus filhos e aí 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 Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Continuamos a conversa com o alumni Ricardo Silva, ele que estudou Ciências da Computação na Universidade de Minho e agora é CEO de um operador de telemóveis em Angola. Ricardo, tu que já viajaste tanto, não é? Passaste por tantos países e já viveste em 11 países e agora estás em Angola, divides o teu tempo entre Angola e Dubai. E aí Parece conversar comigo, tem a parte de carros, então para mim, o que queres ver? Eu acredito que um dos lugares mais bonitos que hoje que eu visitei foi o Kashmir, na Índia. Hoje, infelizmente, estamos a escutar que está havendo problemas entre a Paquistão e a Índia, espero que eles possam resolver esses problemas, essas diferenças que eles têm, mas é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci, principalmente nas montanhas ali perto, complexo das montanhas ali do Himalaia. Então, é muito lindo. A outra coisa que eu, o deserto, um dos desertos da, no Rajestan, que é uma das religiões ali, na Índia ali, ali perto de Jaipur, que é uma das cidades ali, é também muito lindo. E em Angola? Já conheceste alguma coisa em Angola que te tenha fascinado? Cabo Ledo, na estrada de Cabo Ledo existe uma, existe uma, eu até não acredito que eu nem sei o nome correto, se existe algum nome para aquilo, é como se você estivesse em Marte, então é no outro mundo. Então, é uma construção geológica de montanhas que é bastante interessante. Sim, sim, diz, diz, diz. Fala. Ia-te perguntar, e em termos de gastronomia? Normalmente a gastronomia africana, angolana, em particular, é muito elogiada. Já provaste por aí algumas especiarias? Ah, claro, o funge, gosto bastante do funge, que é um retípico angolano, mas o angolano tem, claro, o pescado angolano é muito bom, o pescado angolano é muito bom, o polvo assado deles é sensacional. Eu vou até me atrever a dizer melhor que o português, mas não me bata, claro. Não, 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 nós respeitamos as sugestões até, ficam as sugestões dos nossos convidados para quando formos a Angola já sabermos exatamente o que devemos pedir. Certo. Logicamente, claro, em português, eu preciso também falar em braga, bacalhau de braga, para mim é um dos melhores bacalhares do mundo, e hoje é bastante. Eu gosto muito de comida, muito comida apimentada, então comida indiana, comida tailandesa, para mim faz... Mas uma coisa que eu não gosto é comida chinesa, comida chinesa nunca me atraiu, não sei, nunca bateu. Eu até recusei a possibilidade de mudar para Hong Kong ou para Delhi na Índia, e a decisão de Delhi na Índia, uma das razões principais, para mim, foi a, não só a carreira, mas também foi a parte da comida indiana. Olha, agora que nos aproximamos do final desta conversa, eu ia pedir-te que deixasses alguns conselhos para quem quer emigrar. Primeiro, nunca tente encontrar no país que tu vas, a mesma coisa que tu tem em casa. Se essa é a expectativa, melhor não sair, tá? Primeiro conselho. Segundo conselho, não existe o certo ou o errado, existem pontos de vista diferentes. Então, quando fores a emigrar para um lado, tem que ver que existe uma cultura diferente, existem valores diferentes, que não exatamente serão seus, e esteja isso. A terceira coisa que eu aconselharia é a não se encerrar junto, ou não ficar junto, do círculo de pessoas, principalmente do seu país. Ir para Angola, ficar somente com os portugueses, ou ir para a França, ficar somente com os portugueses, tente se misturar. Eu acho que o que mais me deu valor nessas, em todas as minhas viagens, foi que eu tive muito poucos amigos brasileiros. Nada contra o brasileiro, nada contra a brasileira. Mas o objetivo meu é sair, é conhecer outros povos, outros países. Então, é muito interessante se ver nessa perspectiva, que não existe o certo ou o errado, e que tente aprender. Existem sempre coisas boas em todas as culturas. Não existe nada que é muito bom ou muito ruim, mas você tem que sempre olhar nessa e não julgar antes de entender. Olha, termino perguntando-te se está nos seus planos um dia voltar a Portugal. A morar ou a visitar? A morar. Tu que és um cidadão do mundo, não é? Não, não, sim, sim, sim. Eu acredito que são, juntamente com a família, nós temos um plano de termos três ou quatro bases a nível mundial. Logicamente, uma, quem sabe, nas Américas. Uma na América do Sul, outra na América do Norte. Temos algo... Dubai, acho que é uma coisa bem interessante para nós, porque está no meio de tudo. E temos algo na Europa, tá? Então, não se assustem se a família Silva voltar. E não nessas grandes cidades, porque não é algo que me atrai muito, mas em um vilarejo, quem sabe no Alentejo, quem sabe atrás dos montes, quem sabe ali no Minho, onde a gente tem algo bem pequeno, que seja pessoal, que seja tranquilo. Porque durante esses anos de agitação, o que eu mais quero agora é paz de espírito e estar no lugar onde as pessoas sejam porreiras, a comida seja boa e a gente possa aproveitar. Claro, os filhos vão para o mundo deles e eu e a esposa temos que começar a pensar aonde que vamos terminar o nosso dia. Uma coisa é certa, a cada mês de dezembro temos a certeza que voltas para o Celta. Ah, isso sim. Eu já faltei há muitos, então eu tenho que agora começar a priorizar mais ainda. Uma coisa que é importante, priorize os amigos e a família. Acho que tudo, claro, conhecer novos lugares é muito interessante, mas, afinal das contas, os amigos, as experiências que tu tens é que vai te deixar depois, quando tiveres, já no final da sua vida, já dizendo a pergunta sempre. Valeu a pena ou não? A mim, até agora, está valendo muito a pena. Muito vai. Se alguém tiver, sou só no final, se alguém tiver que precisar de ajuda, é algo também que é bem importante, estou sempre à disposição. A família seu está sempre à disposição para ajudá-los. Muito bem, olha, Ricardo, agradeço esta conversa e esta viagem pelo mundo. Hoje foi uma viagem um bocadinho mais alargada e desejo-te boa sorte nesta nova etapa da tua vida, estejas tu onde estiveres, em qualquer canto deste mundo. Muito obrigado, Milana. Obrigada, Ricardo, e boa sorte. Terminamos, assim, mais um Alumni pelo Mundo. Hoje a viagem foi maior, viajamos com o Ricardo Silva por vários lugares do mundo, mas aterramos em Angola com um saltinho ao Dubai e ficamos a conhecer a história deste antigo estudante de ciências da computação. Ele que já viveu em 11 países de 5 continentes. Eu estou de regresso na próxima sexta-feira com mais um Alumni pelo Mundo. Até lá, já sabe, pode viajar comigo e com um antigo estudante da Universidade do Minho todas as sextas-feiras a partir das 20 e aos domingos depois do meio-dia. Por agora, despeço-me com mais uma sugestão musical do convidado de hoje. Bom fim de semana. Todos os dias eu estava com ela, na escola, na rua, em casa. Então já vai, mamãe. Sim, tem que passar uma viagem devida. Ela era teimosa, mandou-na, mas ela era tudo o que eu tinha. E de repente... Eu estava a viver o dia mais triste da minha vida. Corri até não ter mais forças. Há sentimentos que o tempo não congela, menos ainda quando nele existe a verdade. Quando abri aquela caixa, cada objeto tinha uma história a contar. Cada foto é um motivo para sorrir. Queria apenas voltar no tempo, para dizer novamente. Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, é ao teu, só o teu Quero te levar Aonde mais ninguém levou Onde o ar cheira a flores e as flores são o espelho de quem eu sou Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Aceita agora a nossa vez E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, é ao teu, é ao teu, só o teu E quando eu te tocar, faz ver Que este sonho é real, podes crer E quando a luz se apagar, faz ver Que o nosso amor vai brilhar Eu vou acordar, eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, é ao teu, só o teu Eu quero estar ao pé de ti Pra sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar ao pé de ti Pra sempre ficar e nunca mais fugir E nunca mais fugir Nunca mais fugir Nunca mais fugir Nunca mais Nunca mais fugir de ti Nunca mais fugir de ti